Olá galera, olha como tá lindo esse pôr do sol Tá lotado de pessoas O sol escondeu atrás das nuvens, mesmo assim tá muito lindo, viu? Tá lotado de pessoas, a polícia tá ali pra fazer a guarda e a segurança, né? Eita nóis, tá lotado, aquelas nuvens que lindas, ó, pra você ver aquelas nuvens ali, ó, lá longe Olha lá o barquinho, filma o barquinho, filma Vou filmar, calma É bonito, mas aí ó Tá lindo, né? Maravilhoso Tem muitas pessoas, pessoal Só apreciando aqui mesmo, né? Eita, mas tá rápido Apreciar esse pôr do sol maravilhoso, lindo, lindo, lindo E o São Francisco, choveu as horas pra poder falar, agora são 6 horas e 50 minutos Então é isso pessoal, um abraço, um beijo pra todos, todo mundo com Deus O rio aumentou um pouco o nível, tá acima de 9,90 metros, tá bom? Então tô muito com Deus, um abraço a todos, tchau, tchau Quais 10 metros aqui, tá pessoal? Tchau, tchau, fica com Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.